Hoje eu vou começar um pouco diferente, porque eu quero testar essa câmera aqui, ó. Tá vendo? É essa aqui. Fazemos vlog lá em Portugal, assim, ó. Olá, amigo, eu sou o Marcio Guerra, meu Deus abençoe o vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Essa câmera não veio com esse microfone, eu vou testar ele agora. Então eu vou lá fora, né? Vou testar sem o microfone, né? Com ele solto aqui. Vou testar com o microfone ligado e vou testar com esse negócio aqui no microfone, que é pra evitar o barulho do vento. Vamos ver o que acontece. Embaçou. Embaçou tudo. Porque lá dentro do ar condicionado tá ligado, olha a diferença. Eu vou ter que esperar um pouquinho. Então agora eu tô testando o microfonezinho que vocês viram eu colocar na câmera. Sem o filtro, sem isso aqui, ó. Pronto, agora eu tô usando o filtro aqui pro vento, né? Bom, eu vou fazer um soprinho aqui. Pra ver se muda alguma coisa. E é isso aí. Então vamos pro vídeo, que é o que interessa, né? Vocês vieram aqui pra ver o vídeo. Não pra ver essas brincadeiras. Marcinho brincando com os brinquedinhos novos. Ué, o que é isso aqui? Será que eu tô dando spoiler no canal? Ó, tem um monte de pedido aqui, ó. Será que eu vou botar coraçãozinho pra todo mundo? Quer dizer, pra todo mundo é difícil, né? Dá pra botar alguns aqui. Bom, esse vídeo parece que saiu ontem. Cadê? Como é que é o nome? E agora que eu não sei o nome? Eu sei que é lá no Got Talent. Deixa eu ver se a legenda bate. Será que tá bem traduzido? Vamos começar aqui do início. E aí, meu lindo. Oi. E aí, eu soube o America's Got Talent. Como você está? Um, eu sou um pouco nervosa. É ok, é um pouco nervosa. É totalmente entendido. O que você é? Coutney. E aí, como você é? 13. 13. E aí, o que você é o seu favorito subjeto na escola? Música. O que você é? Não sei. Você é muito bonita. E eu acho que você vai cantar para nós? Sim. Não, não seja nervoso. Eu sei que isso é uma grande stage e tem muitas pessoas aqui. Mas você está aqui por uma razão. Então, vá para isso e boa sorte. E aí, o que você é o seu favorito subjeto na escola? Vamos lá. Vamos lá. Música Ela é das minhas Ela chacoalha o corpinho Ela começa a dançar e todo mundo já fica espantado E tem as reações pela dança Ó, como aquela menina tímida Ali com aquela aparência enfraquecida De repente solta a voz Cara, vocês sabem que é mais engraçado Vamos lá Chacoalha Música Música Sensacional Uma Música É incrível ou não é incrível Aquela menina pequena Tímida, magrinha De repente se solta E acontece isso Música 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 Ela é de na sua fase Música Amosa Música Incredible Howie, what do you think? Oh my god, you are not from this era You're from a whole different era And I'm a huge Janis Joplin fan And there's a story, if you ever watch the documentary Clive Davis goes to the Monterey Pop Festival And he sees this young girl That nobody has ever seen before That nobody knows It was the first time Janis Joplin got signed And that would change your life You know that story? Yeah Perceberam como essa menina mudou Toda a atmosfera do lugar Com a apresentação dela? Deixou tanta gente empolgada E acredito que muita gente que não tinha visto ainda Também esteja empolgada agora vendo esse vídeo Vamos continuar Só o segundo, deixa eu só falar uma coisa Antes da gente terminar Eu assisti uma vez ontem Vou voltar aqui pro começo, olha pra ela Quieta, ali pequena Tímida, olhando pra baixo Nervosa Muita gente pode pensar como eu pensei ontem Que essa menina conseguiu construir um grande personagem Uma grande personagem Quando começou a cantar Mas quando terminou a música Eu mudei a minha opinião Essa é a personagem dela Essa pessoa que vocês estão vendo no palco aqui Pequena, frágil Desconfortável Essa pessoa é a personagem Porque essa que vocês vão ver agora É a verdadeira ela É onde ela se solta É onde ela é quem ela quer ser Olha a quantidade de expressões que ela consegue encontrar Olha isso Olha E a voz Vamos falar da voz A voz Pra quem não sabe O Got Talent tem algumas regras E tem alguns prêmios também Quando você recebe o sim dos jurados Você passa pra próxima fase E existe um botão Que é o botão dourado E quem se apresenta nesse palco E é extremamente talentoso Ganha o botão dourado E pula todas as fases Quando você recebe esse botão dourado Você passa por várias etapas De eliminação E vai direto para o show ao vivo Uma apresentação ao vivo Que vai acontecer mais tarde no programa Eu tinha que mostrar esse vídeo pra vocês Qual o nome dela? Courtney Hedrin Eu não sei como é que fala o segundo nome Courtney Hedrin Tem 13 anos E eu desejo a ela muito Mas muito sucesso Esse vídeo é uma felicidade pra mim Porque se tem uma coisa que eu acredito É no uso do corpo Pra expressar a sua música O uso do corpo Pra expressar a sua voz E essa menina faz isso Muito bem Mas essa evidentemente É a minha opinião Eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo O seu comentário E os inscritos veteranos Desse canal Sempre deixando aquele like gordo Para fortalecer a nossa corrente Divulgando nas suas redes sociais E espalhando a nossa semente E pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva Porque aqui nós temos uma média De 30 vídeos por mês Praticamente um vídeo por dia Você não vai se arrepender Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau